...de hoje, sem dúvida, uma das melhores lutas dessa segunda edição do XFC no Brasil. O brasileiro Cairo Rocha enfrentou o equatoriano Maurílio Alava, um combate de alto nível aqui na casa do MMA. Vamos nessa? Pode rodar! Lutadores, vai! Partiu o combate! Cairo Rocha contra Maurílio Alava, Brasil e Equador no hexágono do XFC. Vai sambando ali o Cairo, hein? Olha só que swing, já meteu um direto de esquerda nele. É dos bons esse Cairo, hein? Chute baixo. Olha lá, vai dando show. Show bem. Ó, abriu a guarda. Vai brincando em cima do Maurílio que não sabe o que fazer. Olha, eu já vi um lutador muito conhecido no Brasil cair assim, dessa maneira. Não pode desdenhar do lutador. Tem que ser sério. Tem que ter um chute alto que se pega, hein? Ofereceu o pescoço agora o Maurílio Alava. Vai tentando buscar a melhor posição pra guilhotina. Trouxe pro chão, mas não conseguiu encaixar. Tá com bastante vontade, né, o brasileiro Cairo Rocha? Chegou com tudo, hein? Chega com bastante vontade, bastante uma fome de vitória ainda. Dá pra ver. Buscando ali se defender. Matando ali os dois braços do equatoriano. Vai ficando um pouco mais focado nesse momento do que ele tá fazendo no solo, né? Nesse momento a concentração é fundamental. Vai ter um passar a perna no triângulo no homoplata. Quase pegou, hein? Vai saindo pro homoplata. Voltou. Saiu bem. Ui, que pesada, rapaz! Aí vale, tem que tomar cuidado. De direita, limpezão no rosto do equatoriano que sentiu, né? Só não valeria se ele estivesse com três apoios, né? No caso, os dois pés e mais uma das mãos, ou o cotovelo, enfim, qualquer outra parte do corpo fazendo o terceiro contato. Vai gingando ali pra cima do oponente o brasileiro Cairo Rocha. Saiu ali. Ele quer dar a academia. Dan Castos em ele. Olha aí, que chutaço derrubou! Tá vendo o passarinho, Maurinho da Lava? Vai pro ground and pound o Cairo Rocha. Olha o triângulo de mão, vai ficar. Vai ficar no triângulo de mão. O brasileiro vai levar. Só que pressão pra cima do equatoriano. Vai bater. Aí não sai mais. Três minutos pro final do primeiro gol. Vai acabar, bateu. Fim de luta! Que show. Que show, demolidor, fantástico, Cairo Rocha. Deu uma aula, tanto na parte em pé, quanto na parte de chão. Realmente é um atleta extremamente preparado. Até agora, Marcelo, o atleta mais duro e mais bem preparado que passou por aqui. Cairo Rocha! Sensacional! Olha, estamos vendo aqui um dos grandes talentos da MMA. O que você espera aí pra essa próxima fase do GP no dia 26 de abril? Eu espero a vitória. Eu venho pra isso. Tô treinando duro pra isso. Tem ótimos atletas. Eu tô vindo de baixo novamente. Um ano e quatro meses parado. Farei o máximo pra conseguir esse cinturão. Quero ir pros Estados Unidos. Tema, tchau! Tema, tema! Tema, tema! Tema, tema-tema! Obrigado.